O POD é PESADOIS Na semana tem balada, todo de naveira embolgada É mil islas e lindrada, nós pega elas dama a vica impressionada Um ouro de esperta, olha ali, a vagina da Vip Não deixa a vontade, perfume exala de verdade E o sorriso no rote é a felicidade E ter o dinheiro e o poder, é nós que faz acontecer Minha bandida sai de casa e eu posso dar tudo o que ela quer Sabe por quê? Dá alegria, mas abusa, mas desfruta da luxo Joga notas e sempre a mercenária Somos adicionais da rua E se lutar tu batalha, com certeza chega a sua vez No peito a estampa da obra, peão de veloz, ser infantil Tu pensa o que quiser, mas é o que tu mais queria Compromissado com a noite, casado com a putaria Mas chique elegante, bolado, picadilha de patrão Inveja é solamente, então brinda o momento e pode trazer o chandão E o final disso tudo, eu sei que tu sabe Um rolê básico de Santa Fe, acordar de manhã com sorriso nos lados E tá rodeado de mulher Chique elegante, bolado, picadilha de patrão Inveja é solamente, então brinda o momento e pode trazer o chandão E o final disso tudo, eu sei que tu sabe Um rolê básico de Santa Fe, acordar de manhã com sorriso nos lados Está rodeado de mulher Final de semana tem balada